Brasiiiiiil! Nããã! Mas eu nem falei nada! Mas quando tu vem falando desse jeito, é que tu vai pedir alguma isneira pra mim e a resposta é não! Tá maluco rapá? Da última vez que eu deixei, tu passou um rodo nas minhas lagostas? Mas não é nada demais! Eu só gostaria de saber se a França pode fazer parte do seu Roupilho da Amazônia! Entrar na UTCA? Tá chapando, irmão! Isso aí é pra galera que pertence à Floresta Amazônica! Não, 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 não! Vem com essa não! Já fechamos com a galera daqui de baixo! Mas eu também devia fazer parte! Eu pertenço à Amazônia! Eu sou seu vizinho! Meu irmão, tu tá fazendo aula de geografia com os estates? Qual foi? Mas é verdade! Olha pra cima! Que ano francês é meu território! Bonjour, homem! Portanto, por esse território, eu devia fazer parte de UTCA! Ai, Brasil! Tão longe de Deus e tão perto da França! Isso é tudo conversinha do seu interesse com a Amazônia! Calha a boca, sem cheirinho! Ninguém te chamou pra conversa! Você só tá assim porque tá perdendo influência sobre a África e agora quer passar para a América do Sul! Eu só estou indo atrás do que é meu por direito! Ah, por direito? Igual fez conosco! Com nossos minérios! Com nosso petróleo! Com as minhas lagostas! Quer dizer, assim, não é muito se for comparar com o de vocês, rapaziada! Mas, ó, na moral, pensa numa lagostinha gostosa! Pois eu tenho uma ideia para acabar com essa palhaçada de França! Independência braquiana! Quá? Achei interdependência? Eu não acharia tão ruim! Você fique nas ruas! Já estão me causando problemas demais! Tá em choque, hein? Tá com medo de ficar sozinha? Isolada! Isolada! Diga o que quiser! Eu ainda tenho influência em outros países da África como o Gabão e... Tulpão! Ah, mas tá de brincadeira! Ih, mané! Golpe no Brasil horizontal! Por que que nós ficamos sendo controlados por essa França fajuta? Mas não mais! A África acordou! Bem-vindo ao grupo, Gabão! O que será de França sem África? É, rapaz! Pelo visto acabou teu futebol! Ah, mas então, Brasília, será que eu posso entrar para a Rota CA? Ah, eu vou ver e te aviso, pode ser? E o Brics? Ah, será que eu posso entrar no Brics? Pelo menos participar da próxima cúpula! Ah, já disse que você não vai entrar no Brics? Mas que cara chato! Alguém dá alguma atenção para esse coitado? Eu quero suave que França iria congelar no inverno! Mas me enganei! Parece que França vai mesmo! É derreter!